Olá amigos de Campos Novos e região, chegamos ao nosso documentário Memórias que Marcam, onde estamos resgatando a história do município de Campos Novos. Nesse primeiro episódio do Memórias que Marcam, que presta uma homenagem aos 137 anos de Campos Novos, nós vamos fazer a história do troperismo, com a historiadora Enedir Padilha da Rosa, também com os tradicionalistas Arnaldo Faversani, Orival Gomes de Almeida e Marcos Agostini, falando a respeito da importância da herança do troperismo para a nossa cultura de Campos Novos. Acompanhe! Mas foram eles, os birivas que fizeram a integração desses povoados tão distantes. João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, O tropeirismo foi muito importante para o desenvolvimento da sociedade agropastoril aqui em Campos Novos. Esses campos que eram habitados pelos indígenas passaram a ser conhecidos através da atividade tropeira. Muitos paranaenses, paulistas, riograndenses passaram por aqui, já passaram por aqui, bem no início dos anos de 1800, final dos anos de 1700. O tropeirismo foi o primeiro jornal que existia, na verdade, porque o tropeiro trazia a notícia do que acontecia fora, e isso era assim. Então, sempre se admirou as pessoas que viajavam, porque quem viaja vê mais longe. Isso é sem dúvida, é igual a quem lê. Então, nós devemos ao início da nossa cultura aqui, àqueles pais que mandaram os filhos estudar fora, e aos tropeiros que trouxeram as primeiras novidades para o local, para a antiga vila aqui. Meu pai era, já falecido, Olímpio Gomes de Almeida. Meu pai era conhecido por Olímpio Vacariano, ele natural de Vacaria, Rio Grande do Sul. Meu pai e meu avô, Chico Ramos, muito conhecidos, antigos aqui, meu pai foi tropeiro, meu pai e meu avô, iam de Vacaria, Rio Grande do Sul, para Sorocaba, a cavalo. Seis meses e meio de viagem. A história de Campos Novos tem a ver com o caminho das tropas, nós temos que lembrar do caminho das tropas de Viamão, a Sorocaba, que foi aberto por Sousa Farias, depois o Cristóvão, o Cristóvão Pereira de Abreu. Isso lá no ano de 1733, ele chegou com uma tropa até Sorocaba. Em 1816, teve um senhor chamado Atanagildo Pinto Martins, que saiu dos campos de Atalaia, Guarapuava, para ir através do caminho das tropas, das missões. Esse caminho saía da Argentina, passava por São Borja e passava o Pelotas, os Campos Gerais, Ponta Grossa, Curitiba, chegava até Sorocaba. Só que o Atanagildo Pinto Martins, ele, em 1816, ele vai se desviar mais a leste e ele chega aqui dos campos de Campos Novos. Então eles levavam daqui para lá a cachaça do Uruguai, levavam rapadura, levavam açúcar amarelo, que naquela época, não é que nem hoje, que nós compramos, vamos no mercado, compramos naquela época, era trocado. Então eles levavam daqui o que não tinha lá e traziam de lá o que não tinha aqui. O romantismo rendeu vértices ao Valdério e a história decantou o Bandeirante. E o tropeirismo contribuiu para a formação dos nossos costumes e, especialmente, a cultura tradicionalista, com a realização de rodeios e festas campeiras. O tropeirismo, todo o resgate que a cultura gaúcha fez, os CTGs, que foi muito importante, todo esse resgate da dança, do modo de vestir, do modo de falar, da cultura tradicionalista, das nossas raízes. O trabalho dos CTGs é fantástico, tanto as envernadas artísticas, como os CTGs que promovem os rodeios, as laçadas, têm a ver com as origens da nossa história, da nossa cultura. Antônio Lopes, Wilson de Jesus Almeida e Eni Konic fundaram a primeira cancha de laço comprido, com armada de 8 metros. Então colocavam 200 reis ou 150 cabeças ligadas na mangueira ali que ela comportava e laçava um período, uma tarde, passava uma tarde, foi por aí que surgiu. Após eles iniciarem isso aí, com a vinda do Wilson, que tinha ido viajar para o Rio Grande e vender, trazer tropas de gado, e ele viu lá essas laçadas com 8 metros, eles implantaram aqui esse tipo de esporte. E que se adaptou bem na região, as pessoas gostaram e começou. E a partir desses grandes eventos, surgiu também o empreendedorismo de Marcos Agostini, motivado pelas raízes do tropeirismo. O canto nativo Poncho Novo foi a primeira loja voltada à comercialização de artigos gaúchos para os apreciadores da Lida Campeira e também para os eventos artísticos. Eu vendo o Padre Ivo se batendo para vender aqueles ponchos, me prontifiquei de ajudar ele a vender. Sei que em poucas passadas ali nós vendemos 10, 12 ponchos daqueles que ele trouxe lá de Bagé. daí surgiu, nesse comércio de poncho, ele disse, não quer abrir uma loja para vender poncho aí? Eu me toquei, disse, não, se eu vou vender poncho, eu vou vender bota, vou vender bombaixo, vou vender chapéu, vou vender tudo artigo do ramo, né? E tinha a loja ali da esquina, aquela sala ali da esquina, que era do falecido Dionísio Sense, e estava fechada porque ele tinha, fazia pouco tempo que ele faleceu, faleceu tragicamente. Daí eu falei com a dona Chuchuca, que era proprietária, daí eu disse, será que é meu lugar, aquela sala? Diz, olha, eu estou com as coisas do Dionísio, tudo lá dentro, não sei que você fica com alguma coisa daquilo, e daí até eu vender, eles chamam guardado, até eu vender. Não, eu só aceito, o negócio é feito. Isso aí que fizemos um contrato ali, eu aluguei a sala dela e abri uma loja de poncho e de bombacho, que daí eu dei o nome de poncho novo devido aos ponchos lá de Bagé. Isso foi no ano de 1987. E para manter viva a chama do tropeirismo e das raízes culturais, iniciou em Campos Novos as comemorações da Semana Varropilha. Porque Campos Novos, nessa época, era o segundo maior rebanho bovino do estado de Santa Catarina. Então, como o Arnaldo contou, era a facilidade de arrumar gado aí. E depois virou tudo lavoura. Então começou a diminuir o gado, o pessoal foi meio... Daí ali nos anos 80, que resolveram fazer a Semana Varropilha, e voltou aos rodeios, aí surgiu uns quantos CTG aí. Eu fui membro, participei da Semana Varropilha, os primeiros movimentos da Semana Varropilha em Campos Novos. Foi na década de 80, finalzinha da década de 70, comecinha de 80. Nós fizemos, junto com o saudoso Toririneu, Piratuba, nós fizemos a Semana Varropilha, onde fomos, junto com os cavalarianos, lá em Vacaria, trazer a chama crioula, para dar a largada da Semana Varropilha. Quanto a gente é grato por esse município, de onde a gente vive, tira o nosso sustento, criamos nossos filhos, e a vida continua com nossos netos já. Campos Novos é uma cidade boa, terra boa, gente hospitaleira, povo querido. Nós temos aqui um povo cordeiro, honesto e trabalhador. O trofeiro, ele vinha, pegava. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.